O clássico Eita Essas vão vocês lembram, hein? Quero o back vocal, hein? Já combinamos Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador fez uma flor a brotar Olhai, olhai, olhai Os lírios que crescem nos campos E o Senhor, nosso Deus Nos tem alimentado Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Já ia falar Para a nossa alegria Para a nossa alegria Era disso que eu estava falando Salve, salve, rap mania Salve família, bora, bora Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast O link está aqui na descrição desse vídeo Corre, faz teu corre Corre lá Inscreva-se Ative o sininho Meu irmão Faz teu corre, doido Bora, bora É com Deus Ela é do curre Paz 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 Vamos lá.